Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada. Tá aqui ó, o vigésimo sexto vídeo de leilão de carro de 2022. Lote número 3, Sandero, 2021 em leilão. Trinta e oito mil, pai chato. E qual pai que não é chato, não viu? Trinta e oito e nove eu tenho de oferta. Quem dá mais trinta e nove mil? Trinta e nove mil reais eu tenho de oferta. Quem dá mais? IPVA tá pago, bicho. Trinta e quarenta mil reais eu tenho de oferta. Quem dá mais? Quarenta mil. Quarenta mil reais eu tenho de oferta por enquanto. Quarenta, quarenta, quarenta eu tenho. A maior oferta por enquanto, não mais. Quarenta mil reais eu tenho. Tô pegando o condicional, dou de uma. Quarenta e um mil reais eu tenho de oferta. Quarenta e um eu tenho. E se não mais tô pegando o condicional, dou de uma. Olha o manual. 42 mil reais Eu tenho de oferta 42 eu tenho A maior oferta por enquanto E se não mais estou pegando o condicional 42 mil reais Sandero 20 e 21 em leilão 20 e 21 PVA pago meu 42 mil reais 42 mil reais eu tenho de oferta E se não mais estou pegando o condicional 42 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E 3 agora 43 eu tenho de oferta por enquanto 43 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Dole uma 43 mil reais eu tenho de oferta E se não mais estou pegando o condicional Dole duas 44 mil reais eu tenho de oferta 44 mil reais eu tenho 44 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais estou pegando o condicional Dole uma 44 mil reais eu tenho de oferta E se não mais estou pegando o condicional Dê-lhe duas 45 mil 45 eu tenho de oferta por enquanto 45 mil reais eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Dê-lhe uma 45 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais estou pegando o condicional Dê-lhe duas E 45 Oi, vamos falar 45 Ah tá, e 500 Edmilson, cai ou incrementou pra 500 Por favor? Cai pra Quina Porque 45 mil e 500 Eu posso vender, se eu ver interesse 45 mil e 500 É pra vender Alô Pai Chato de Santos 45 mil e 500 reais eu posso vender Se não 45, estou pegando o condicional Já baixei o incremento Já está aí o Pai Chato, mas é legal É chato, mas bacanudo 45 e 500 eu tenho e vou vender Dê-lhe uma 45 e 500 eu tenho de oferta E se não mais estou pegando o condicional Vou vender Dê-lhe duas E 45 mil e 500 Se não mais, o Pai não é chato É legal Gente fina É venda Quatro Quatro HB 20 HB 20 1.6 13 Tchau 14 14 13 14 13 14 HB 20 31 mil e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais A Baixada Santista está tudo aí É o Baixada Santista que fica fazendo mexão lá É mesmo 31 e 500 eu tenho de oferta E dois eu tenho 32 mil reais oferta por enquanto Quem dá mais 32 e 500 eu tenho 32 mil e 500 de oferta Quem dá mais 32 mil e 500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dê-lhe uma 32 mil e 500 eu tenho 33 eu tenho 33 mil reais eu tenho Vou vender dê-lhe uma 33 mil reais eu tenho de oferta E se eu vou vender Dê-lhe duas E 33 mil reais E se não mais É venda Bote número 6 308 Alure 12 13 Em leilão Olha o Alure Que beleza 308 Vem com buzina Esse mochilinho é um forgado É muito forgado esse mochilinho 23 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais 23 mil e 500 eu tenho É o lote número 6 23 e 500 Alô Pasfumo De Rio Grande do Sul Tá presente Não 23 mil e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais 24 mil 24 e 24 eu tenho A oferta por enquanto 24 Peixe Outra 24 e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais 25 mil 25 mil reais Eu tenho por enquanto Não mais 25 25 eu tenho A maior oferta por enquanto 25 mil reais Eu tenho Vou vender Dê-lhe uma 25 e 500 eu tenho Dê-lhe uma 25 mil e 500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dê-lhe duas É 25 mil e 500 reais É venda Lote 9 Fiesta Sedan Flex 13 14 e leilão 14 e 200 Alô Verdade Quem dá mais E 4 14 e 400 Por que tão pouco né Quer Sedan Não Hein 15 e 2 e 4 e leilão 15 mil e 400 As rodinhas pintadas Que bonito Ele deu uma pintada Na rodinha É meu Tem manual Tem tudo E aqui chega É É bonito Ah bicho Almeida 16 e 6 Oferta Quem dá mais 16 e 8 17 mil 17 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 17 eu tenho A maior oferta Do Almeida 9 e 9 De São Paulo 17 eu tenho Quem dá mais 17 eu tenho de oferta 17 Oferta por enquanto Não mais 17 e 200 17 mil e 200 Eu tenho Oferta por enquanto Quem dá mais 17 e 2 Eu tenho de oferta 17 e 4 17 Olha o que tem De manual Aí Brincadeira Tem manual Um pacatando Não é meu IPVA Está pago Tudo pago IPVA É Santander Inovando E fazendo Por você Santander 17 e 6 Eu tenho de oferta Tito 17 e 6 Eu tenho de oferta 17 e 8 Eu tenho de oferta Por enquanto Ainda condicional Por enquanto 21 17 mil e 800 Eu tenho de oferta 17 e 8 Eu tenho oferta 18 mil 18 e 2 18 e 2 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 18 e 2 Eu tenho A maior oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando condicional Dou-lhe uma 18 mil e 200 Eu tenho de oferta 18 e 2 Eu tenho E se não mais Vou vender Logo meu Autorizou Eu vou vender Então Uma 18 e 2 Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dou-lhe duas E quatro 18 e 4 Eu tenho O Tito Esse é de laranjeira 18 e 6 Eu tenho 18 e 600 Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dou-lhe uma 18 e 600 Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dou-lhe uma 18 e 6 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dou-lhe duas E 18 mil e 600 reais E É venda Lote número 11 Empregão Que a som Ex 1.6 12 e 13 Olha aí moral 30 mil reais Eu tenho por enquanto 30 mil Well 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 30 mil e 500 E manual Chave reserva Um logo Vem com manual E chave reserva E PPVA pago É o que a sua Ex 1.6 12 e 13 Chique Bonito não tá Chique 31 mil e 500 Eu tenho 32 e 500 É oferta 32 e 500 Você viu aí o manual E chave reserva Azul no manual Chique No olho Deu mamãe Bancos em couro O Taguatinga E tá bonito de lata Tá E bom de borracha 33 mil reais Eu tenho o David Itaguatinga Distrito Federal 33 mil reais Oferta por enquanto 33 e quem dá mais Alô Leilões Baixada Oi gente fina Bom dia 33 e 500 34 mil 34 mil reais Eu tenho 34 e 500 34 e 500 Eu tenho de oferta E quem dá mais 35 mil reais Oferta por enquanto 35 35 mil reais Eu tenho por enquanto Olha a borracha 35 e 500 Eu tenho 35 e 500 Eu tenho de oferta Por enquanto 35 e 500 35 mil reais Eu tenho E quem dá mais É um lote número 11 Empregão O papai 1.6 EX 12 e 13 Dá um zoom No manual E na chave reserva Você vai comprar O carro aqui com a gente Vem com o manual Vem com chave reserva Vem com a pago Tudo isso Só aqui no Freitas Leiloeiro Meu amigo 35 mil e 500 reais Eu tenho por enquanto E quem dá mais 35 e 500 A maior oferta Por enquanto É um lote número 11 Que é um zoom 1.6 12 e 13 Heloísa Silveira Ô Silveira Edson Sorani Sorani Ricardo Gomes Tá todo mundo aí Paulista É meu E o Adriano Proença Um bom dia a todos Do Youtube Se inscreva no canal Clica no sininho Ative as notificações Repete Repete esse negócio Que você falou Isso é bacana Por quanto que a gente Tem que chegar lá no No Youtube É Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Freitas Leiloeiro Sim E não se esquece De clicar no sininho Pra ativar as notificações Então sempre que tiver Coisa nova Você recebe primeiro É E vamos chegar Nos 100 mil inscritos Pra chegar nos 100 mil É Nós já estamos com 80 mil inscritos É mesmo É meu Tá bacana Lá no O Henrique O Henrique tem que fazer Pra fazer o cadastro Com nós Lá no Freitas No Freitas No Freitas Pra fazer o cadastro No Freitas No nosso site oficial Que é Freitas Leiloeiro .com.br Você clica em cadastre-se Aperta lá Cadastre-se Vai ter uma documentação Preencha a documentação Assina Reconhece firme Encaminha pro nosso escritório Tudo que tá pedindo lá Chegando no nosso escritório No máximo Até 72 horas Você vai ter um login E senha Login Aí você estará Apto a participar do leilão Tem login E vamos lembrar Pra participar do leilão Pelo Youtube não dá É só pelo nosso site oficial Que é Freitas Leiloeiro .com.br Muito bom Bata o martelo Por um bom negócio Vamos vender aqui A som agora 36 mil reais Eu tenho por enquanto No som 1.6 12.13 36 mil reais Eu tenho do David 36 mil reais Eu tenho 36 A oferta E autorizou Eu vendo Olhe uma 36 eu vou vender Esse som Com manual E chave reserva 36 mil reais Eu tenho E vou vender Doni Duas E 36 mil reais Taguatinga Vendido Lote número 18 Hyundai Tucson 2.0 200910 Sistema Airbags Está danificado Tá aí Olha lá Eu tenho uma oferta De 14 mil reais Eu tenho 14.2 14.2 É o Magalto De São Paulo 14.2 De 4 Pepe Carros 14.4 Eu tenho por enquanto Alô Rei dos Leilões Moura Ele está lá Em Maceió Tomando água de coco É esse Está de brincadeira Hein Moura Está de brincadeira Hein Moura Maceió Terra boa Saudade de Maceió 16.200 reais Eu tenho por enquanto 16.2 16.200 Oferta por enquanto 16.2 E 4 16.4 E 6 Agora 16.6 Eu tenho de oferta Por enquanto Hyundai Tucson 2.9 10 17.000 Tenho 17.000 reais Oferta por enquanto 17 É falta uma maçaneta Ali né Na porta traseira 17.2 17.2 E 4 Automática 17.4 Santos Eu tenho por enquanto 17.4 17.4 17.6 17.8 17.8 O Santos Eu tenho por enquanto 17.8 E quem dá mais É o Dogmo De São Paulo Tem manual Vem com o manual Dá o zoom no manual Abre aí a capinha Tem manual 18.2 Eu tenho 18.200 Oferta por enquanto 18.2 18.2 Eu tenho Obrigado Olha aí Pra quem nos assiste No detalhe Manual de galera Dinheiro Condutor De todo O proprietário Beleza Dona Neuza 18.200 Eu tenho Por enquanto 18.2 Na taxa E 4 Do fralho 18.400 Eu tenho Por enquanto 18.4 18.4 E 6 É do Dog 18.600 Eu tenho Por enquanto E quem dá mais É IPVA pago 18.600 Eu tenho Por enquanto 18.6 E tô pegando Condicional Muito perto Do Lima 18.600 Eu tenho Cadê o fralho 18.8 Alê do Grau 18.8 Eu tenho Cadê o Doug 18.8 Eu tô pegando Condicional Com o manual Do Lima 18.8 O Santos Eu tenho 19.000 19.000 É condicional É condicional Muito perto Do Lima 19.000 Eu tenho Por enquanto 19.000 Alê do Grau E 200 19.2 Eu tenho 19.4 David 19.4 Eu tenho 19.4 19.4 Eu tenho Condicional Do Lima 19.4 Eu tenho De oferta Por enquanto 19.4 19.4 O Santos Eu tenho É Duque 19.4 Eu tenho Mesa É 200 19.4 O Santos Eu tenho Autorizou Vendo E seis Agora E oito 19.8 Eu tenho De Tucano Na Bahia E vou Vender 20.000 Reais Eu vou Vender Do Lima 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Eu tenho E vou Vender Dole Duas Do Gmó E 20.000 Reais A maior Oferta Vendido Lote 43 Leilão Prisma Joy Tá na tela 18.000 Leilão Tá aí Prisma Joy 29.000 Reais A oferta 29.000 Reais A oferta Quem dá Mais 30.000 30.000 Reais Eu tenho 31.000 31.000 Oferta Por enquanto E dois 33.000 Eu tenho 33.000 Reais A oferta Por enquanto Quem dá Mais 33.500 Eu tenho De oferta 33.000 Eu tenho Não mais 33.000 E quatro 34.000 34.000 Reais Eu tenho De oferta Por enquanto Fala 34.000 Reais Eu tenho A maior Oferta Por enquanto E quinhentos 34.500 Eu tenho De oferta Não mais 34.500 Eu tenho De oferta Por enquanto 35.000 35.000 Eu tenho E quinhentos 36.000 Reais A oferta E quinhentos 36.500 Eu tenho É a maior Oferta Por enquanto Não mais 37.000 37.000 Reais Reais Eu tenho E quinhentos 37.000 Eu tenho A maior Oferta Por enquanto Não mais 37.500 Eu tenho De oferta 37.000 Eu tenho 38.000 38.500 A oferta 38.000 E quinhentos A maior Oferta 39.000 39.000 Reais Eu tenho E quinhentos 39.500 Eu tenho De oferta Quem dá Mais 30.000 40.000 40.000 E quinhentos 40.000 E quinhentos Eu tenho É a maior Oferta Por enquanto E um 41.000 Reais Eu tenho 41.500 Eu tenho De oferta 42.000 42.000 42.000 Oferta Por enquanto Quem dá Mais 42.000 Eu tenho E quinhentos 42.500 Eu tenho De oferta Não mais 42.500 Eu tenho A maior Oferta Por enquanto E se não Mais Eu vou Vender Dole Uma 43.000 Reais Eu tenho E vou Vender Dole Uma 43.000 Reais Eu tenho De oferta E se não Mais Eu vou Vender Dole Duas E 43.000 Reais E se não Mais Em 500 43.500 Dole Uma 43.500 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não Mais Eu vou Vender Dole Duas E 43.000 5.500 E se não Mais É Venda Lote Número 76 Empregão Voyage City 14.15 Sinistro Pequena Monta Recuperado De roubo E furto Tá na Passarela Eu tenho Uma oferta De 16.000 16.000 Eu tenho Da Ritinha E 500 Dezesseis E 500 Dole Dezessete Mil E 500 Dezessete E 500 Eu tenho Por enquanto E quem Dá Mais É Um Ote 76 Voyage City 14.15 Pequena Monta Recuperado De roubo E furto IPVA Pago Dezoito Mil Reais Eu tenho Do Magalto Dezoito 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 Oferta Dezoito Mil Reais Amar Oferta Por enquanto E quem Dá Mais Dezoito Ai Tá bom De lá Dezoito Mil Reais Eu tenho Por enquanto Dezoito Mil Dezoito Mil Reais Eu tenho E quem Dá Mais É O lote Número 76 Tem Buzina Dezoito E 500 Eu tenho Tem Dezoito E 500 Eu tenho Por enquanto É do Dezoito 500 É do Delay Dezoito E 500 Delay Delay Ah Pensei que era o Delay É o Delay Só avisar Que é Falar com o pessoal Do YouTube Tem muita gente Com dúvida Quando a gente Fala aqui É de roubo e furto Que que é isso Que que é roubo e furto É roubaram ou furtaram Roubaram ou furtaram É assim Você tem o seu carro Tem o seu seguro Aí roubaram ou furtaram O seu carro A companhia de seguro Indeniza Não Nós estamos roubando E furtando E colocando no leilão Agora O louco Aí te indenizou Quando você é indenizado A partir do momento Que ela recupera Esse automóvel Que foi roubado Ou furtado O automóvel É da companhia de seguro Aí entra aqui O médio ou pequena monta Nesse caso aqui É um pequena monta Que não tem avaria E aí a companhia Documenta pro nome dela E a gente vende E a gente informa Que a situação desse carro Que ele é pequena monta Porque ele é de roubo e furto É esclarece Porque senão Eles vão pensar Que nós estamos roubando Ou furtando Ou furtando Tem uns caras aí Que a noite Eu não sei não Eu também não sei não 19 miliquinhas Fazendo um bico aí É, não sei né 19 miliquinhas Olha lá É o AT76 Voyage City 1415 Sinistro De pequena monta Recuperado de roubo e furto 19500 É do Peixe Louco De Ciamorde No Paraná Muito louco E vou acolher E vou acolher como lance Condicional Do Lima 19500 Eu tenho de oferta Por enquanto 19500 E se não mais Eu vou acolher como lance Condicional 20 mil Mas é sinistro Pequena monta Pequenina 20 mil reais Eu tenho por enquanto Recuperado de roubo e furto Só dando mais um esclarecimento Ao nosso público Pequena monta Não entra nada No documento Média monta Sim, fica lá Recuperado Pro resto da vida O Pequena monta No documento Não fica nada 20 mil reais Eu tenho por enquanto 20 mil Do Leles De Nepomuceno E 500 20 mil e 500 Eu disse a Norte No Paraná Oi Você falou que o IPVA Tá pago? Tudo pago Tá pago 21 mil reais Eu tenho por enquanto 21 mil 21, 21, 21, 21, 21 Voyage City 14, 15 Pequena monta Recuperado de roubo e furto E IPVA pago 21 mil reais Ainda condicional Do Petson 21, 500 Agora do Peixe Lucro 21, 500 Eu tenho por enquanto 21, 500 E cadê o Peterson Alves 21, 500 Eu tenho do Peixe Lucro E tô pegando O lance condicional Do Luma 21, 500 Eu tenho por enquanto Do Voyage Pequena monta 22, é do Peterson Alves De Garça São Paulo 22, eu tenho Peixe Louco 22 mil reais Ainda condicional Do Luma É pequena monta É roubo e furto E tá com o IPVA pago 22, eu tenho E 500 22, 500 Eu tenho 22, 500 É condicional Do Luma 22, 500 Eu tenho por enquanto 22, 500 É oferta do Peixe Lucro Do Peixe Louco 22, 500 Eu tenho 23, vende Mesa Quem me dá 23 É pra eu vender Empregão 23 mil reais Eu vendo Peixe Louco O Peterson Goal City 14, 15 Pequena monta Recuperado De voo e furto IPVA pago 23, já tenho Do Peterson E vou vender Do Luma 23 mil reais Eu tenho Obrigado Mesa 23 mil reais Eu tenho E vou vender Do Luma e duas E 23 mil reais A maior oferta 23 Vendido Lote número 87 Logan 18, 19 Leilão Tá na tela Logan Sinistro Pequena monta Logan É meu 18, 19 Sinistro Pequena monta 29 mil e quinhentos Eu tenho de oferta Quem dá mais 29 mil e quinhentos 30 mil 30, 30, 30, 30, 30, 30 mil reais Eu tenho Quem dá mais Alô Goiânia 30 mil reais E 500 30 mil e quinhentos 30 mil e quinhentos Eu tenho de oferta 31 mil 31 mil reais Eu tenho Quem dá mais 31 mil reais Eu tenho de oferta 31 e quinhentos Eu tenho 31 e quinhentos Briga Goiânia Meu 32 mil reais a oferta, quem dá mais 32 mil, 32 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe uma, 32 mil reais e quinhentos, 33 eu tenho e vou vender e quinhentos, dou-lhe uma manual e chave e reserva meu 33 e quinhentos eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender 34 e quinhentos eu tenho e vou vender, dou-lhe uma 34 mil e quinhentos 35 mil eu tenho e se não mais eu vou vender dou-lhe uma, 35 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 35 mil reais e se não mais é venda